Em entrevista coletiva, o governador em exercício, Elenilson Pontes, informou que o governador Simão Jateni ficará 30 dias afastado da administração do Estado. O governador está bem, fisicamente está muito bem. Agora, ele sofreu um procedimento sério e que precisa, por recomendação médica, de 30 dias de descanso relativo, ou de repouso relativo. E as funções de governo, elas são muito duras. Não exigem, não permitem esse tipo de descanso. Então, o governador pediu, atendendo a recomendação médica, que eu conduzisse o governo nesses 30 dias, como sendo feito, como já fiz várias vezes, outras vezes o governo se afastou por menos tempo, e tudo vai continuar dentro da normalidade. Médico, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda, informa que esta não é a primeira vez que Simão Jateni se submete a uma intervenção cirúrgica no coração e deu detalhes do procedimento médico. É um cuidado que o médico tem que ter para proteger o paciente, evitando o estresse. O que provoca as doenças coronárias e cardíacas? Provoca lesões, obstruções e muitas delas pelo estresse. Então, faz o procedimento cirúrgico. Foi bem sucedido? Recomenda-se agora que ele tenha cautela, que ele tenha uma vida mais pacata durante 15 a 30 dias. Elanilson Ponte detalhou os procedimentos que tomará a partir de agora à frente do Estado. Uma agenda marcada no Senado Federal na próxima semana, onde no Senado Federal nós devemos levar a voz do Pará na discussão do Fundo de Participação dos Estados, que é um debate importante, o FPE é uma receita importante para o Estado do Pará. Nós vamos participar ativamente dessa discussão do FPE lá na Câmara e no Congresso. A discussão da Lei Candi também está sendo levada por nós ao presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, como uma das principais preocupações do Pará. E a terceira preocupação do Pará é o Código de Mineração, também um assunto importante para a nossa economia e para a nossa sociedade.